Primeiro orador, Paulinho dos Condutores. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, os internautas. A gente agradece a Deus por mais o dia de hoje estarmos aqui. Começo minha fala aqui no dia de hoje, fazendo algumas reivindicações. Ontem eu tive até o bairro do Zé Médio, fazendo uma visita ali naquela comunidade, olhando como estão as estradas rurais naquela região. E fiquei surpreso, encontrei com alguns moradores ali daquela região. E todos aqui sabem a luta que a gente tem para voltar o ônibus convencional ali, naquela região do Remédio, que hoje são três horários. E fiquei surpreso em saber, vereador Juarez, que foi retirado o ônibus de meio-dia que faz. A van que faz meio-dia lá, o micro-ônibus que faz meio-dia, vereador Valmir. Foi retirado do Remédio. Eu fiquei perpétuo porque, na realidade, a gente tem uma luta para que volte ali o ônibus. E os moradores de lá estão indignados e apavorados, né? Agora eles só podem vir para a cidade cinco e meia da manhã e voltar às sete horas da noite. Isso significa que no meio do dia não tem ônibus ali no Remédio. E um bairro populoso está aumentando. As pessoas precisam ir até no postinho de saúde, que é o Vila Garcia. Ontem mesmo eu encontrei com dois senhores idosos lá, que, na realidade, ele estava vindo a pé para ir até o postinho, porque um deles estava com problema de saúde e não tinha ônibus para vir. Então, a gente queria fazer esse pedido aqui, mais uma vez, né? A gente cobra muito e cobrando, e aí não tem como cobrar. E esse é o papel do vereador, né? A gente, enquanto vereador, a gente faz o papel de cobrança, de fiscalização, para que revesse isso aí. Não dá, inadmissível, né? Tirar o único ônibus de meio-dia e o pessoal tenta estar vindo a pé. Eu fiquei muito comovido, porque eu acho que, em primeiro lugar, e eu sempre falo, a pessoa que está na política, a gente tem que ter coração e sensibilizar com a situação que a população passa. E eu fiquei muito sensível ontem de vendo aquela cena ali no bairro do Remédio, dois senhores vindo a pé para a cidade no horário de uma hora da tarde, porque não tem mais ônibus nesse horário. Então, a gente pede aqui, encarecidamente, para que reveja essa situação. Quero cobrar aqui também, vários moradores ali do Vila Branca estão me cobrando. Já faz duas semanas, né? Duas semanas que eu fiz um pedido para o meio ambiente, né? Cortaram-se as árvores, os galhos de árvore ali no Vila Branca, né? E, na realidade, essas árvores estão lá, já faz praticamente 20 dias ou mais, e não conseguem, não foram tirar até hoje. Já cobrei duas vezes no meio ambiente, né? Para ver essa situação ali no Vila Branca. Fica na rua João Cabral de Melo, né? Em frente ao número 167. Lá é uma rua sem saída e a sujeira ali está muito grande. Então, a gente faz aqui na tribuna esse questionamento, esse pedido, né? Para que reveja essa situação, né? Para que faça ali a limpeza o mais rápido possível para a população daquela região. Eu acho que é dessa maneira que a gente tem que trabalhar, né? A gente sabe das dificuldades que é, mas a gente tem que estar trabalhando todo dia. Eu queria mandar um abraço aqui também para o Reginaldo. Reginaldo, que é morador lá do Jardim do Vale. A gente teve essa semana, né? Constantemente a gente está quase toda semana, porque ali tem um leve, né? E quando chega aos finais de semana, né? A gente pediu encarecidamente os moradores ali do Jardim do Vale. Infelizmente, de outra região que vai e que acaba jogando os seus entulhos, né? Os seus restos de comida ali para o lado de fora do leve. E ali tem muitas famílias que moram, né? E quando chega aos finais de semana, as pessoas tocam fogo ali. Fica muito ruim ali para a família que mora ali no Jardim do Vale. Então, quero mandar um abraço para o Reginaldo, que sempre está cobrando a gente. Sempre a gente está lá para ver essa situação. E a gente vai continuar cobrando. A gente também teve essa semana ali na cidade de Salvador, no Santa Marina. E ali tem uma reivindicação dos moradores ali na Avenida José Fortes Rangel, para colocar ali algumas lombadas ali naquela avenida. Muitas vezes a gente encontra com alguns moradores, em alguns bairros, tem alguns pedidos de lombada que a gente pede e muitas vezes não é atendido. E aí muitos moradores questionam a gente. Porque hoje existe uma resolução do CONTRAN que você não pode fazer lombada onde é muita subida, não pode fazer na curva. E aí muitos moradores questionam a gente. Não pode ter lombada, mas pode ter radar. Então esse é um questionamento do povo, da população, e que muitos moradores, munícipes que acompanham o nosso trabalho pediu para a gente fazer esse questionamento aqui. E na realidade, depois eu comecei a avaliar e ver que realmente essa é a realidade. A gente volta e meia, não só aqui em Jacarei, em outros lugares, a gente encontra alguns radares na curva, na subida. E se não pode ter a lombada, mas é uma resolução do CONTRAN, não é uma lei que existe, mas a população é indignada com isso e a gente tem que expressar aqui na tribuna a vontade da população. Então eu acho que isso que é importante. E parabenizar também os moradores ali da Humberto Pelogia, que fizeram uma luta, cobraram muito ali para fazer o finzinho da rua Humberto Pelogia. Ali tinha um problema judicial com o proprietário do depósito, que teria que fazer o recuo para continuar o asfalto. E agora já está se fazendo as guias lá para fazer o término do asfalto ali na Humberto Pelogia. O pessoal reclamou muito, cobrou da gente quanto vereador. O nosso papel é cobrar das secretarias responsáveis, cobrado do prefeito. Foi o que a gente fez. Por isso que eu sempre falo, não há vitória sem luta, viu, vereador Arildo? Tem que cobrar, tem que estar na luta, principalmente do serviço público. A gente sabe que as demandas são muito grandes e que se o povo, a população não cobrar, infelizmente muitas vezes não acontece. E esse é o papel fundamental do vereador. Nós somos os atores políticos e como vereador a gente está aqui para isso. Tem muitas pessoas que cobram, acham que o vereador pode ir lá e fazer a obra, acham que o vereador pode fazer isso e aquilo, não. Esse é o papel do vereador. O legítimo vereador que representa o povo, que representa a população, que assume um compromisso com o povo, esse é o papel do vereador, de ir até o local, de trazer essas demandas para a prefeitura, para a secretaria responsável e cobrar. E cobrar isso a gente tem feito constantemente, porque se não existe cobrança, muitas vezes esquece. E a gente tem sempre feito isso, ido nos bairros, cobrando, fiscalizando, interagindo junto com a população. Esse é o nosso papel e a gente vai continuar trabalhando dessa maneira, porque a população precisa, a população necessita de político que tenha compromisso com o povo e com a população. Eu acho que dessa maneira a gente consegue avançar, dessa maneira a gente consegue melhorar para a nossa cidade de Jacareí. Eu não posso deixar de cobrar aqui também e falar em relação da saúde. A saúde, a gente está vendo aí, está tendo todo o envolvimento de todo o setor da saúde, em cima do Covid-19, mas pedi aqui também para que o setor da saúde dê uma atenção para as outras especialidades. Tem muitas pessoas precisando de cirurgia, tem muitas pessoas precisando de exame, muitas vezes essas pessoas não estão sendo bem atendidas, porque a saúde está toda trabalhando em relação ao Covid. Só que eu acho que é uma secretaria importante na cidade que tem que atender todos que precisam e que necessitam da saúde. Eu acho que tem que caminhar junto. Questões das cirurgias, os exames fundamentais, são mais importantes, porque senão você não fica doente do Covid, mas infelizmente vai ficar doente de outras doenças e aí acaba acarretando para o município. Então a gente quer cobrar aqui uma atenção especial da saúde aqui na nossa cidade para que não deixe de lado essas outras especialidades e continue fazendo os exames necessários para atender o nosso povo, atender a população aqui da nossa cidade. Eu em todo momento, eu estou sempre falando aqui, e a gente está acompanhando em São José dos Campos, que está tendo ali em São José dos Campos, está tendo ali as audiências públicas, e lá o prefeito Felício já foi claro, nas audiências públicas, que o ano que vem não tem mais cobrador em São José dos Campos. E esse, a gente está vendo o trabalho do sindicato lá em São José, cobrando a população, e a gente lamenta muito com o posicionamento, com a postura de políticos que assumem o compromisso com o povo, com a população, e depois, muitas vezes, dá uma licitação, abre uma licitação, permitindo que as empresas de homem de São José demitam mais de 700 pais de família. Isso é inadmissível. E aí a gente sempre faz um desafio aqui, se você for em Sorocaba hoje, não tem cobrador, e a passagem em Sorocaba é praticamente mais cara do que aqui em Jacareí. Outra cidade que não tem cobrador, e isso, já fez-se um estudo em cima disso, em várias cidades, o próprio tribunal está voltando os cobradores, porque o cobrador, é o que eu sempre falo, já imaginou você, sendo motorista de um ônibus, municipal, parar no ponto, com 50 passageiros, e ali ter um cadeirante, você ter que cobrar e descer para operar o elevador, para embarcar o cadeirante, eu acho que é lamentável. Isso é lamentável. Eu acho que o prefeito, que tem essa mentalidade com isso, eu acho que é um prefeito que joga contra o povo, contra a população, até desafio. Rodrigo, se São José dos Campos, a passagem for reduzir, Rodrigo, pela metade do valor, tem alguma coisa para justificar, mas não vai reduzir, a vida inteira teve os cobradores, os pais de família, porque o cobrador é mais um para auxiliar, mas infelizmente, esse é o capital, é como eu sempre falo, o nosso país é um país capitalista, é um país que as pessoas pensam no capital, pensam nos grandes empresários, porque o político que pensar no trabalhador, jamais ele vai ter essa atitude, porque ele tem que ser respeitado e tem que respeitar o trabalho das pessoas. Então, eu acho que vai ter muita luta em São José ainda, a gente vai cobrar muito, e nós aqui vamos fazer essa cobrança. Tem vários candidatos a prefeito aqui, que é candidato pré-prefeito aqui em Jacareí, Rodrigo, você entendeu? Eu, enquanto vereador, que sempre lutrei em defesa dessa categoria, dessa classe, esperamos que o próximo, que os candidatos que forem candidatos a prefeito aqui em Jacareí assumam esse compromisso com a categoria. Quem ganhar a eleição, soltar um decreto para aqui manter os cobradores. Esse é o desafio que nós vamos lançar aqui na cidade de Jacareí. Todos os pré-candidatos a prefeito vão ter que assumir esse compromisso, não comigo, mas com a população de Jacareí, com os trabalhadores do transporte, porque se tirar os cobradores, vai ficar ruim para os passageiros, vai ficar ruim para as pessoas que utiliza, e nós vamos fazer esse desafio. O pré-candidato a prefeito, com esse compromisso, se ganhar a eleição, fazer um decreto, que aqui tem que manter os cobradores. Nós vamos cobrar, vamos com essa política para cima, porque não dá mais para continuar vendo aí o desemprego aumentar na nossa cidade no dia a dia, e a população é que mais sofre. Se for melhorar o transporte, vamos discutir, mas o que a gente entende e o que a gente vê é que não melhorou em nada aonde estão sendo os cobradores, e nós vamos continuar cobrando para que mantenha os cobradores nos ônibus aqui na nossa cidade. eu queria aqui também mandar um abraço para vários companheiros que nos acompanham, o nosso trabalho, companheiros que estão junto com a gente, mandar um abraço para o nosso amigo Xavier, lá do Remédio, para o Coelho, lá de Santa Marina, são pessoas que acompanham aí o nosso trabalho, e a gente fica muito grato, o Sr. Vicente, lá do Parque Meia Lua, enfim, todos aqueles que acompanham o nosso trabalho aí, todos os motoristas, cobradores, para que a gente continue firme na luta, continue junto aí, defendendo os interesses da população e do povo. Outra coisa que a gente queria cobrar aqui também, eu sei que é da área da vereadora Sônia, mas a semana passada teve uma família que me procurou. Já deu tempo, viradão? Não, o Sr. Vicente já tinha começado, fazia quase tudo. Tá bom, eu falo na semana que vem, em relação a essa família que nos procurou, acho que já extrapolou o tempo, eu fico por aqui, agradeço a todos que acompanham o nosso trabalho, e até a semana que vem, se Deus assim permitir, aqui estaremos para falar em nome do povo, da população. Boa tarde a todos e fiquem com Deus. Boa tarde a todos e fiquem com Deus.